É só tocar na tela pra parar. Ainda bem que vocês me avisaram. Mãe, eu gostaria de ganhar muito esse prêmio pra você, porque eu acho que você merece não só 5 mil, mas muito mais. Então eu fiz uma musiquinha. Mamãe, eu quero ganhar. Mamãe, eu quero ganhar. Mamãe, eu quero ganhar. 5 mil em prêmios. 5 mil em compras. 5 mil em compras pro seu coração agradar. Na, 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 na. Tchau, um beijo. Tchau, um beijo.